Bora fazer o skincare comigo? Tô com a pele muito oleosa ultimamente. Então, vou começar utilizando esse hidratante, que é um hidratante que tem efeito anti-brilho. Ele vai diminuir a oleosidade e ele também vai trabalhar as imperfeições da pele, diminuindo o acne. E aí, eu sempre mantenho um produto desse na minha rotina. Feito isso, vou entrar com o meu anti-idade. Esse aqui é um anti-idade que tem vitamina C, ele tem ácido hialurônico, que preenche as ruguinhas, que hidrata, tem afiporiminiporil, que diminui os poros. E aí, esses produtos, quando são em cerro, gente, a gente coloca algumas gotinhas suficientes pra você espalhar em toda a face, tá? Você viu que assim, terminei de passar o produto anterior, a pele já tá mais sequinha, já sigo com o passo dois, tá bom? Constância no skincare é muito importante pra você alcançar os resultados. A maioria das pessoas passa os produtos e quer resultado em um dia, dois dias. Experimente insistir. Eu não vou passar nada pra pálpebra, porque eu tô numa fase bastante alérgica, tudo que eu passo me irrita, então é importante respeitar isso. E vou entrar agora com o filtro solar, que já tem efeito de base. A minha cor é a média. É um protetor também pra pele oleosa. Então, quando a gente quer controlar a oleosidade da pele, o sabonete, o hidratante, todos os produtos que a gente vai usar têm que ser ajustados a essa pele, tá bom? Esse aqui é o meu sabonete, ó. Tá bom? Prontinho, né? 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 Obrigado.